Salve galera, tudo beleza? E o Hyben fazendo mais um vídeo, é isso aí galera! Depois de praticamente quase 2, 3 meses atrás que eu não tinha gravado nenhum vídeo Bem devagarzinho no canal, quase parando Desejar a todos um feliz 2023, no primeiro vídeo do ano E hoje eu vou dar um update pra vocês do último controlinho que chegou aqui pra mim galera Já vou fazer um comparativo com outros controles que eu tenho, do Sewers né Que é o controle Powerade também Eu fiz vídeo aqui no canal E chegou hoje aqui né, a caixinha aqui do controle Pegado 100% com o Microsoft Rewards galera Eu tinha pegado o fofar, agora mais um controlinho aqui, essa edição legalzinho Vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Beleza, sem mais enrolações eu vou gravar aqui É superdão também, se meu microfone estiver meio zoado eu nunca fico orientado aqui mano Pra você ver a maré de zica, até a tela do meu celular tá trincada Eu não sei como vai ficar né, a gravação desse vídeo né Eu vou gravar com esse mesmo velho né, pra dar mais detalhe A brica é só um início aí Beleza, bora pro vídeo galera Beleza então pessoal, já tirei a caixinha aqui né, já tirei o adesivinho, nem abrindo ainda Vou abrindo ele aqui agora Essa edição aqui do Mineral Camel Esse controle ele sempre tá uns 400 e... 400 não... 500 reais, 550, 649 né Eu peguei ele na promoção ali na Americanas, ele... isso é por menos de 500 reais né Eu vou mostrar depois o link pra vocês ali Eu acho que com o freto ele saiu 490 reais, alguma coisa assim É um controle meio bonito cara, vocês podem ver né Ele não é igual aqueles controles do... o... o Volt, que é o Shock Blue lá né Aquele controle azul que tem os detalhes atrás em branco né Esse aqui já é personalizado atrás também no controle né Aqui vem as pilinhas né, clássicas Aqui é um caderno Lembrando que até o meu celular tá quebrado aqui mano Até pra mim ver o preview que na minha mão tá meio... Tá meio diferentinha Pô, é unboxing de controle, não tem nada demais né Vocês já estão cansados de ver Tô gravando mais pelo intuito de pegar meus outros controles aqui e fazer um comparativo né Pra quem quiser comprar ali, se tiver... Tô segurando com uma mão aqui, se tiver tremendo Aqueles manelezinhos né, coisa básica aqui Uma coisa assim, blá 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 Não veio nenhum código de Game Pass aqui né É... Aqui pra mostrar o que eu tinha visto a galera falar Que... Aqui ó... Tá bem mais liso cara né Que o controle do Seward mesmo Eu vou pegar ali depois pra vocês verem né Na loja com aqui o... Azulzinho né A borrachinha Ele não tem aquele detalhe né Dos outros controles ali que fica as cores E a parte de trás aqui ele permanece com grip né Aqui Parece que tá um pouco mais forte que o habitual esse grip aqui Não sei, daqui a pouco eu vejo aqui Aqui as partes em cima aqui dos gatilhos Acho que nada mudou aqui né Entrada Mi por USB Ele tá mais silencioso parece aqui ó O... O gatilho Vou fazer um teste depois que partiu Um controle bonitão hein Beleza? Vou pegar os outros aqui então galera Então pessoal Aqui tá meus quatro controles né Meu que eu jogo né Que eu adquiri de que eu tenho Aqui o novo né O Mineral Blue Aqui um controle do Series X E um controle que eu tenho usado mais agora O do Series S né Tá até aposentei corretinho então Esse aqui eu já vou passar pra frente com um amigo amanhã Por 350 né Eu tinha um do Ones Que eu usava né A galera até prefere né Que o controle do Ones O antigo Ones Ele dá menos possibilidade da Drift né Eu tô usando os dois há mais de um ano cara Tá tranquilo né Eles falam que é meio frágil esse controle do Series aqui Por mim tá tranquilo ainda usar esse aqui E aqui tá o Powerade Tá meio sujinho galera Esse aqui eu deixo Eu deixo aqui no PC né Ele tá até conectado aqui ó Ele é plug and play né É... Aqui no computador Nem usa ele no console muito É... Se a galera quiser Quiser ver Eu fiz um vídeo no passado no YouTube Até configurando o controle aqui né Jogando um pod Eles tem os Pedals aqui atrás né Nesse vídeo eu ensino bastante Bastante fazendo um review do controle Fazendo... Todos os setups né Como configurar o botão hein Agradecer até a galera aí Que esse vídeo já pegou Já tá com quase 15 mil visualizações né A garota prefere as vezes o controle mais barato né Aqui comparativo ao que eu disse aqui do Series né Que essa parte aqui de cima aqui ó É um pouco mais... Como eu posso dizer Um pouco mais áspera né Aqui o Series X O Series S também Não sei se vocês vão poder ver aqui A tela do computador tá foda De eu enxergar aqui antes Mas eu espero que fique funcional hein Aqui ó... É um bem mais lisinho aqui né A câmera não tá focando agora também beleza Tá bem mais lisinho aqui Comparado que o outro Essa é o diferencial E o que eu falei dos gatilhos aqui né Esse faz um pouco mais de barulho Que eu achei desse aqui né Tá apertando toda a minha força Do Series X o meu tá fazendo barulhão aqui ó Do Series X o meu tá fazendo barulhão aqui ó É bem mais barulho aqui né É só uma peculiaridade básica né Ela até pergunta por que que você tem tanto controle aí mano É... As vezes é bom pra jogar multiplayer né De fazer conquista em 4 players né Mas eu tô desapegando mano Só ter dois controles mesmo em casa é o ideal ali né Vou manter esse do Series X o preto e esse aqui né O outro eu vou passar pra freio E esse aqui é o Dashpacks Cloud né Pra jogar no PC né Nossa precisa dar uma limpeza nesse controle Ele é um controlinho muito bom cara né Ele fica direto em promoção na Amazon Na Black Friday ele tava R$199 cara Barachinho Eu paguei acho que R$250 no meu Hoje em dia fora de promo ele não compensa muito Ele fica uns R$400 né Você investe mais um pouco já pega o controle do Series né E o controle hoje em dia tá caríssimo né Você pega o controle por R$500 aí né Beleza então pessoal Uma passada básica só pra mostrar um pouco pra vocês né A diferença do controle O que eu disse ali no vídeo Isso aqui dele tá em cima Que é muito mais liso cara O grip dele atrás é um pouco mais elevado O Series né Tem esse diferencial dele ser todo Todo É diferente A coloração atrás né Que é um dos controles desses personalizados colorido Atrás totalmente branca né Pode encontrar o verde e limão O azul e o vermelho Esse aqui é totalmente colorido né Tem isso daí que eu disse né Um pouco mais ácido Fica aqui atrás de vocês né Pegar um controle desse dele não Aí na tela tá passando o vídeo do PowerA Que eu disse pra vocês né Caso vocês queiram Na parte do vídeo aparece até o controle do Elite antigo né Controle da Xbox 360 e tal É só uma diferença entre controles ali Aqui o link do anúncio pessoal Como eu disse pra vocês né O controle sempre tá nessa faixa de preço R$600,00 R$650,00 Agora ele tá 12% off Aqui né R$527,00 Mais R$10,00 Eu paguei acho que 30% de desconto Saiu nem R$500,00 Saiu R$493,00 Depois eu abro aqui o anúncio pra vocês E cara Eu vou deixar esse link pra vocês hein Como eu citei galera Essa parada aqui do Microsoft Rewards É muito bom né Só que você faz muito ponto Quanto que eu troquei já de cartão americano Vocês veem como fazer as missões né Tem as missões aqui do site mesmo Tem no aplicativo com o celular pra você jogar Fortnite com Call de Game Fazer uma conquista com o dia É vocês tão careca de saber né Esse aparelho tutorial de Rewards Eu não preciso citar tanto né Qualquer coisa se vocês precisarem Eu faço um vídeo mais adatório É fazendo pontos em todas as vertentes Tem aqui o navegadorzinho Que você pode pegar 90 pontos por dia Em pesquisa né No celular e tal E um ponto Eu não vou entrar muito detalhes nisso daqui Aqui até eu fiz um post no Twitter Aqui no... 9 de janeiro Eu pedi um sofá Um Microsoft Rewards Eu ganhei acho que R$400,00 R$500,00 Até postei no Twitter A galera Deu bastante RT Curtiu Quase 500 curtidas Quarenta seis comentários Cara isso ai dá muito ponto mano Bom controle O controle eu paguei full mano Eu vou até mostrar aqui pra vocês Os meus pedidos aqui Que eu já peguei na americana Só com Rewards Alguma coisa que eu posso ter enterado Ó Gift Card aqui Você pega né Aqui o controle Tá dizendo que nem entregue né Dia 28 Mas aqui tá pra entregue Tem muita coisa aqui mano Eu recomendo vocês fazerem aí Gift Card Gift Card Pra ver Bucks No Fortnite Deu um pedido cancelado aqui Não sei porque no dia Mas tudo Tudo da boa mano O controle aqui A poltrona que eu disse pra vocês Cara é muito pedido velho Desde que colocaram esse Esse sistema de Gift Card Da americanas né Na Microsoft Rewards ali Ó Gift Card É a roda aqui mano Esse monitor Que eu tô usando aqui mano É um monitor 144hz Eu acho que 800, 900 reais Uma ArcD-R Uma ArcD-R Não tem estoque mais Esse aqui eu paguei Metade Rewards E metade Vale Metade Rewards Metade Rewards E metade Grana mesmo Camiseta aqui Camiseta do Seleção Brasileira Eu comprei pra uma velha Na Copa Comprei tinta velho Pra pintar Tinta de piso Jogo de Panela Cara eu comprei muita coisa Já aqui mano Tô dando uma recapitulada aqui O que que tem aqui também Respirador de pó Lâmpada de LED Do lado Que eu controli Do lado A lâmpada Eu mudei a cor Aqui não vai mudar muita coisa Porque eu tô com a luz ansiosa Mas então é isso aí galera Eu vou falar pra vocês Pra vocês farmarem aí Que dá muito ponto galera Pra vocês pegarem as coisas Com controlinho De quase 600 pau Sendo de graça Pra tirar gente Tá ligado Só com o teu esforço De fazer pontos ali Eu tô subindo esse vídeo Mais pra dar umas diferentes Quartes Pra vocês E pra mostrar mesmo Um pouco da diferença Que eu disse aqui né Aqui que é um pouco mais liso Quando quiser pegar um controle Que nem bem personalizável Aqui Esse aqui é Padrão Padrão é que o software mesmo Entendeu? Eu ia ver Eu ia ter uma pilinha Uma duraçãozinha Beleza então galera Vamos tentar voltar com o canal aí cara É foda ficar muito tempo sem postar vídeo Porque o YouTube mata o canal Se tiver mil visualizações desse vídeo Vai ser muito aí galera Beleza? Então se acompanha até aqui Se não for inscrito Se inscreva aí no canal Deixa uma curtida Deixa um like Eu vou tentar voltar a trazer mais uns videozinhos Pra galera Esse ano né Pra fazer uns jogos gratuitos Já que jogo do Xbox 360 morreu aí né Sempre eu trazia esses jogos Esse tipo de vídeo Eu gostava né De ficar em regiões específicas Caçando ali os jogos Hoje em dia não tem muita opção né galera Não posso trazer umas DLCs gratuitas Quero fazer aquele vídeo de todos os jogos do Windows Que são gratuitos Que dão conquistas Tem vários jogos Uma porrada mano Esse vídeo Me pede pra fazer direto Trazer aí pra vocês Beleza então galera Valeu Tamo junto Tchau